Falando sério E é bem melhor você parar com essas coisas De olhar pra mim com olhos de promessas Depois sorri como quem nada quer Você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez E tenho medo de fazer planos De tentar e sofrer outra vez Falando sério Eu não queria ter você por um programa E apenas ser mais uma na sua cama Por uma noite apenas e nada mais Falando sério Entre nós dois tinha que haver mais sentimento Não quero seu amor Por um momento E ter a vida inteira Me arrepender Falando sério E é bem melhor você parar com essas coisas De olhar pra mim com olhos de promessas Depois sorri como quem nada quer Você não sabe Ah, é que eu tenho cicatrizes Que a vida fez E tenho medo De fazer planos De tentar e sofrer outra vez Falando sério Falando sério Eu não queria ter você por um programa E apenas ser mais uma na sua cama Por uma noite apenas Por uma noite apenas Pra me arrepender Pra me arrepender Pra me arrepender Raíssa Ribeiro Beleza Beleza